Para sair desse estado, precisa ter uma abertura, não só de mentalidade, mas também precisa ter um esforçozinho de começar a fazer coisas que antes você não estava fazendo. Isso é importante. Exatamente, Ana. Por exemplo, o exercício físico. Muitos trabalhos científicos já mostram que os exercícios aeródicos são fundamentais para refazer a química do cérebro. A pessoa não pode sair correndo uma hora, claro, de dia para a noite, mas que tal começar cinco minutos uma semana, não ser outra semana dez minutos, não outra semana, nem que seja para descer, sair da sua casa, sair de um apartamento, dar uma voltinha, nem que você vá lá na comercial e volta. Quer dizer, ela fez um movimento. Nós dizemos que o paciente tem que estar um milímetro na frente do terapeuta ou do médico, porque ele é que vai nos sinalizar até onde ele vai. É uma frase que os psicoterapeutas dizem e eu digo com o médico também. Eu estou do lado dele, eu estou dando suporte a ele, mas ele tem que estar um milímetro na minha frente para ele ampliar esse caminho e dizer que quero ir, quero ir. Então, quero ir, então vamos. Vamos achar soluções, né? Eu tenho tido muito boa experiência com trabalho voluntário, sabe? Eu acho que nós seres humanos temos células chamadas, inclusive células espelho já testesadas. Essas células em espelho, elas são as células que vibram com o sofrimento do outro. É uma célula que nos dá empatia. Eu sinto o sofrimento do outro e eu vou fazer algo para amenizar esse sofrimento. E essas células em espelho, elas são, assim, muito interessantes e podem ser treinadas. Nós podemos, assim como os neurônios nossos podem ser, aumentar as conexões, as células em espelho, que são neurônios, eles têm a especificidade de sentir o sofrimento do outro. Então, o trabalho voluntário é um trabalho que vai nos dar essa perspectiva dessa energia sutil do amor, sabe? Eu posso até ter um trabalho formal, mas se eu separar uma ou duas horas durante a minha semana inteira para fazer algo que não vai ser beneficiar a mim, nem vou ganhar dinheiro, nem vou ajudar meus filhos, nem vou ajudar minha família, porque isso tudo parte. Mas o trabalho voluntário, você está ajudando alguém que você nem conhece, muitas vezes. É um dos caminhos, as perspectivas de abertura. E entender o seguinte, eu sou meu próprio protagonista da minha história e do meu caminho. Então, tudo que eu tiver hoje, e que eu, para sair disso, eu posso ter ajuda, de um problema desse, ajuda dos profissionais, ajuda de uma medicação, ajuda de uma terapia, ajuda de vários setores da área terapêutica, porque existem N possibilidades, né? Sim. N possibilidades, desde as atividades psicoterapêuticas, psicocorporais, atividades da meditação, atividades de exercícios físicos, atividades ligadas à área terapêutica, chamada medicina energética, que é a homeopatia, a concultura, reiki, atividades de posição das mãos, que vão me ajudar. E dentro das religiões tem N coisas que podem ser feitas. Mas, além de tudo isso, eu sou meu próprio protagonista. Eu é que vou dar esse passo. Não adianta eu ser levada pelo irmão, pelo companheiro ou companheira, pela mãe, pelo pai, pelo filho. Não, vamos lá, vamos fazer. Aí a pessoa vai, tudo bem, ela está de corpo presente. Mas, ela não está existencialmente presente, né? Então, essa responsabilidade é nossa. Então, quando eu perguntar o que é que temos que fazer com o problema psíquico, o primeiro é entender que ele existe. Não é invenção, não está nas dúvidas. Mesmo que teve uma origem psicológica, ele passou a fazer parte do seu corpo. O que a gente não sente se não passar pelo corpo. Assim como a gente não tem uma função orgânica, se não tiver emoção junto. Então, essa separação entre emoção e cérebro é uma separação fictícia. Essas coisas estão muito integradas, né? Aí entra toda a base da medicina quântica e etc. Mas, é importante a gente saber que tudo passa pelo meu corpo e tudo que tem no meu corpo vai me dar um caminho psicológico existencial e de uma postura de vida. Então, é minha responsabilidade. Eu preciso, a partir disso, na sequência dos sete passos para a autocura, voltando, né? A gente já falou do conhecimento, da aceitação, da conexão. Porque, Ana, tem uma coisa muito interessante que a gente observa. A doença é egoísta, sabe? Ela prende você, ela lhe deixa um quarto fechado, escuro, né? E você fica só preocupada com a sua dor, com a sua angústia, com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua perda, com o que você está perdendo, com o que você não dá conta. Então, você não está vendo o que está acontecendo. Você não está vendo uma pessoa que está do seu lado, às vezes, precisando de um carinho. Então, quando eu falo conexão, é sair desse quarto escuro e se conectar. Desde com o seu médico, seu terapeuta, seu amigo, sua família, com a natureza, que está aí dando energias maravilhosas, né? Com a divindade, com o sagrado, cada ser humano tem um sagrado, ele não precisa lidar em Deus. Se ele acreditar, ele tem um sagrado ligado às suas culturalidades. Você não acreditar, tem a natureza, tem o riso de uma criança, tem o amor, é algo sagrado. Então, a conexão é você sair desse quarto escuro e abrir uma janelinha, vai abrindo o outro, vai abrindo o outro, né? O quarto passo é potencializar a cura, como a gente já falou. É você sair dos preconceitos e aceitar e submeter a coisas que talvez, há uns anos atrás, você não acreditasse, né? Ah, isso aconteceu tanto comigo. Como você, né? Eu ia para terapias achando que era tudo bobagem, que era tudo... Pois é, minha querida, isso acontece tanto, que infelizmente, né? Então, o quarto passo é a potencialização, é aceitar, se submeter a coisas que vão ajudar a tua recuperação. O quinto é a autotransformação, aí a gente volta para a resiliência. A nossa resiliência, nós, todos os seres humanos, temos processo de resiliência. Não é uma característica para uns e não tem outros. Se estamos vivos, é porque a criança foi resiliente. A nossa criança. Nós superamos coisas importantes no nosso processo. E fomos superando. A criança foi uma guerreira. Ah, mas eu tenho muitas dificuldades. Mas está aí, está vivo e tem uma grande chance de superar e sair melhor. Então, isso é a autotransformação. O que as coisas estão me ensinando? O que a doença está me ensinando? Depois da autotransformação, vem o sexto passo, que é o agradecimento. Eu acho bom esse agradecimento aí, sabe? Acordar todo dia, mesmo com angústia, e dizer assim, que bom, que bom. Lá do fundo do meu coração, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. O que eu posso ampliar mais um pouquinho? O agradecimento, ele é mágico. Ele abre espaço, ele nos deixa humildes diante das situações que nos prejudicam e dizer assim, que eu posso contribuir para melhorar essa situação. Aí depois do agradecimento, aí vem a disseminação, que é o que você está fazendo. Não é? Você é uma disseminadora, é uma resiliente, de carteirinha. E quando essa resiliência realmente transformou você, você não conseguiu ficar com isso só para você. Isso não cabia mais, era tão grande que não cabia mais. Então você começou a distribuir, a disseminar. Então eu acredito muito, quando eu falo trabalho voluntário, trabalho de dedicação, de acolhimento, é ir multiplicando isso que nós estamos. Mas não é esperar quando um dia eu estiver preparado, sabe? É fazer, é trocar a gasolina com o avião andando. Entendeu? É fazer, começar. Mas eu estou tão doente, eu estou tão triste, eu vou só levar a tristeza. Você não vai levar a tristeza, você vai levar uma mãozinha ali com o outro, que está vivendo talvez uma coisa igual a você, ou pior, ou melhor, mas está sofrendo também. Então a disseminação é um processo assim do que dá, o que faz os seres humanos, o homo sapiens, ter progredido para esse ser tão completo que somos. as pessoas, né? Música Música Stay and hold in the queue It is all I needed Stay and hold in the queue It is here is all I needed I guess you're gonna stop your singing Música 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 Música